Olá, meu nome é Luzi, sou professora de audiografia e aqui no Espegador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. E a matéria é Índia, aspectos gerais e clima. Bom, a Índia está localizada no sul da Ásia, é o segundo país mais populoso do mundo, vai ficar atrás da China, especificamente. E o sétimo maior é a extensão territorial. Quando a gente fala de países com grandes extensões territoriais e grande população, isso é muito importante para a gente entender um pouco mais também das capacidades econômicas, das potências econômicas que esse país possa ter. Ao norte a fronteira vai fazer, a Índia faz fronteira aqui com o Nepal, a gente pode ver, inclusive, que tem a separação com a China, né, que o Nepal vai precisamente separar, tem áreas, inclusive, que faz, que ela vai fazer fronteiras também com a China, ela faz fronteira também com o Afeganistão, o Tibete e o Butão. É a que consideramos o Tibete como uma área não pertencente à China, né, mas na verdade ela ainda é. E ao sul ela faz fronteira com o estreito de Palco e Golfo de Manar e a Leste com o Golfo de Benguela, Birmânia e Bangladesh, tá? Os três principais rios indianos são o Indo, o Ganges e o Brahmaputra. O Ganges, especificamente, a gente tem que dar um destaque no seu poder, não só de abastecer, ele é um rio muito importante para abastecer várias regiões, ele forma planícies inundáveis, importantes para irrigação, né, que também são vantajosas por causa disso. Além disso tudo, o Rio Ganges tem uma grande importância simbólica para os indianos, uma vez que ele é considerado como um rio puro. Isso tem muito a ver, inclusive, com as capacidades de oxigenação desse rio, porque como o rio é muito turbulento em várias áreas, ele acaba tendo uma grande concentração de oxigênio dissolvido ali naquela água, então faz com que aquela água fique fresca durante muito tempo. Então os primeiros indianos que chegavam lá, eles levavam a água do Ganges para casa e ela continuava fresca durante muito tempo. Então eles relacionavam essa água, né, esse fato, com o fato de que ela seria uma água sagrada. Até hoje em dia ela é muito utilizada para, é local, inclusive, onde tem vários cultos e onde os mortos vão descansar. Isso, claro, vai contribuir para ter vários problemas. Hoje em dia o Rio Ganges é um rio muito poluído, né, principalmente nas cidades sagradas como Varanasi, né. Então a gente pode observar essa organização aqui. Bom, como sabemos, o clima é amplamente influenciado pelas diferenças de altitudes, longitudes e latitudes. Então, quando a gente vai ver um país com dimensões continentais, a gente vai ver que essas coisas vão importar também. E é o que vai ocorrer na Índia. Além disso, o clima é influenciado pelo clima das monções, como a gente viu na China. Então essa região aqui toda, ela é muito influenciada pelo... Os sudeste dos estados estão muito influenciados pelo clima das monções. Para relembrar, o clima das monções é quando eu tenho uma função, uma organização de uma baixa pressão próxima a essas áreas aqui. Então vai fazer com que você tenha uma chuva muito intensa nessas regiões, tá. No inverno, né, o vento dos monções vai trazer uma umidade maior no verão, né, dando origem a muitas chuvas. Ah, na Índia é possível encontrar regiões tropicais, subtropicais, regiões temperadas e alpinas, né. Que tem uma influência do relevo também. O clima, ele vai ser variado, vai ser adaptado, né, ele varia de acordo com a vegetação, tá. Então, nas áreas próximas a embalagem, a gente pode ver as florestas tropicais com uma vegetação mais abundante, que é tipo de regiões tropicais, né. Tem um clima maior, uma temperatura maior, uma luz de chuvas. Então isso vai favorecer o desenvolvimento de várias vegetações diferentes, né. Mas ainda tem três principais espécies de vegetação. Os bosques secos tropicais ou savanas, que é mais ou menos o que a gente encontra no Brasil, a gente chama de cerrado. Os bosques tropicais úmidos e os desertos. Os bosques tropicais secos são mais predominantes naquele país e sua vegetação é básica, principalmente gramíneas, pode chegar a dois metros de altura, tá. Seu solo é argiloso e impermeável, tá. Poucas águas que lá existem, são poucas águas que lá existem, a maioria são cactos, acássias e baobás, né. Os bosques tropicais onde desabundam as gramíneas e os arbustos. E nos desertos da vegetação tem, que tem que suportar as temperaturas prolongadas, são os burros e os tubérculos que são mais abundantes, né. São regiões que tem um clima mais complicado pra você desenvolver. E aqui a gente consegue ver essa organização. Então, o que a gente vê aqui de azul escuro, a gente chama de tropical, que vai influenciar, ser influenciada pelo clima de monções. Aqui, esse azul mais claro é o tropical de savana. As áreas desérticas são essas aqui, mais em vermelho. Em verde a gente tem o tropical, né, o subtropical aqui que vai sofrer um pouco mais, né, o inverno. E assim a gente vai fazer essa divisão. Essa região, claro, a gente vai entender como um deserto de estepe, né, seco. E a gente pode ver que essa é a principal região. E como a gente pode comprovar, a maior parte da vegetação é coincida com esse clima de savana, né, mais próximo ao clima de savana. Então, essa é a distribuição dos climas da Índia. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau! Tchau!